Se calma! Eu vou te pegar, Thais! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Dessa vez ela não escapa! Ela não escapa! Calma. Tudo bem. Tudo bem. Eu estava vindo aqui pra procurar saber se a senhora não tinha notícia dela. Se não sabia onde ela estava. Porque eu sabia que ela trabalhava pra senhora. Aí eu vou dar de cara com ela saindo aqui do prédio. Eu fiquei chocada com a ousadia. Ela veio buscar umas coisas. Sei lá mais o que que ela tinha deixado aí. Eu já tinha separado tudo numa mala. Mas ela saiu sem nada. Mas não deu tempo. Olha, a discussão foi séria. Eu falei pra ela ir à polícia. Peguei o telefone pra ligar pra delegacia e ela saiu correndo. A senhora fez bem. Sabe por quê? Porque se desse guarida pra uma procurada da polícia era cúmplice. Olha, vocês não sabem mesmo onde a vigarista está se escondendo? Não. Olha, Luizinha, infelizmente não. Eu também não sei, Luizinha, senão eu diria. Não tem problema, não. Eu anotei o número da placa, vou levar pro delegado e vou dizer que ela esteve aqui também. Vai bem. Claro que é o certo. Que bom te encontrar. O que você quer? Uma caroninha. Tô indo pro joque. Não tô acreditando. Por que que custa, Paulinha? É, Belisario, você não existe. Que bom pintar essa carona. E eu não gosto de pegar táxi com o motorista que não seja conhecido. E depois você vai ter uma companhia agradável. É, ótimo, ótimo. Eu vou te deixar no joque. E a Virgínia, como vai? Tá? Esfuziante, como sempre.